Bom, estou aqui com o Rodrigo, autor de um dos gols da vitória do Urano sobre o Sergipe. Bom, Rodrigo, vitória é importante, o Urano havia sido derrotado na rodada passada, né? Que análise você faz dessa vitória? Foi bom o jogo, o nosso time jogou bem, os caras jogavam bem também, mas a gente precisava da vitória, a gente buscou treinar muito, a gente treinou bastante, para chegar e fazer o que a gente fez no campo agora. No primeiro tempo o Urano jogou muito bem, só que no segundo tempo caiu demais de produção. O que você acha que aconteceu para essa queda de produção da equipe? Nós fomos cansados, nosso time estava muito cansado e o time dele veio para buscar o empate, a gente relaxou, a gente não devia ter feito isso, a gente devia ter proposto o jogo. No segundo gol ali você bateu do lado do goleiro, né? Você viu o espaço, como é que foi a cobrança ali? Primeiro foi lá naquele lado, ele fechou certinho no primeiro tempo, no segundo ele deixou um pouco aberto, daí eu pensei, vou tentar bater lá, daí eu fui feliz na batida. Bom, estou com o Bil, goleiro e capitão da equipe do Sergipe. Bom, Bil, que análise que você faz da atuação do Sergipe? A equipe não conseguia criar as oportunidades, só em bola parada, o que você viu ali de trás? Primeiramente, uma boa tarde, né? A equipe teve muita dificuldade para poder criar as jogadas, agora no segundo tempo a gente tem um pouco mais aperto, no primeiro tempo, o tempo foi dos caras, fizeram o gol, depois que eles fizeram o primeiro gol a gente deu uma acordada, a gente achou que ia voltar bem para o segundo tempo, aí a equipe deles veio com mais forte, com mais vontade do que a nossa, mas fazer o que o professor pedia aí, durante a semana, melhorar para a semana que vem estar podendo trazer um bom resultado para a torcida. O Sergipe ainda não pontuou na competição, né? O que você acha que está sendo a principal dificuldade da equipe para conseguir esse ponto? Ah, é o primeiro ano de muitos na competição, aí ainda não tem um grande peso, né, para eles nunca jogarem alguma coisa muito grande, daí é um pouco de ansiedade, mas a partida a partida eles vão melhorando isso para poder dar um bom resultado. É do rico ao pobre, 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 é do rico ao pobre,